Um é impa, dois é pá 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 Um na pá Melhor afortunar Passeio de passar A mão para brindar Um é impa, dois é pá Um é impa, dois é pá Um é impa, dois é pá É de cana, essa cigana é de mar Do tabuleiro O valor de quem se ama É de lar Meu canto inteiro É de cana, essa cigana É de lar Do tabuleiro O valor de quem se ama É de lar Eu canto inteiro Aqui estou Eu cheio de discriminador Navio navegador Vem cedo e amador Se hoje sou Alado cantador Alegre regador Amor do lado Aqui estou Eu cheio de discriminador Navio navegador Vem cedo e amador Se hoje sou Alado cantador Alegre regador Amor do lado A Quem? Saíra Maio Mãe Um é impa, dois é pá 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL